E isso é o que, essa questão do gerenciamento de risco, né, de você aceitar perder, aceitar ser estopado, enfim, é o que, de verdade, eu não sei se você concorda, mas eu brinco muito assim, fala, cara, eu posso ensinar um macaco, faço uma regra de floração lá no gráfico, e quando ela ficar verde, eu faço o macaco apertar o botão esquerdo, quando ela ficar vermelha, eu faço o macaco apertar o botão direito. Eu ensino o macaco, exato, exatamente, talvez ele ganhe mais dinheiro, desde que ele gerencie risco, né, então assim, o gerenciamento de risco, ele diferencia literalmente, né, na prática, ele pragmaticamente, o profissional do amador, né, ele traz essa diferença, assim, muito clara, e eu já vi, inclusive, conheço pessoas, inclusive, que são assim, ele é quase um monge, que respeita a risco de gerenciamento mesmo, que já ficaram, já, por exemplo, duas, três semanas, sem dar um clique, porque não estava confortável com o mercado, né, e o operacional, aí, lógico, o operacional muitas vezes não se discute, a não ser que seja aquele muito louco, aquele que o tempo já provou que ele é muito perigoso, igual você fazer o martingueio da vida, né, contra a tendência, vamos vender, está subindo, vamos vender, subiu, vendeu, subiu, vendeu, subiu, eu não sei se você tem dinheiro infinito, né, mas, o operacional dele, ele mesmo fala, o meu operacional é meio duvidoso, porque ele é muito mais, é, ele tem alguns anos já de mercado, esse indivíduo, inclusive, e ele usa o operacional dele, dele, observando o mercado, etc, ele encontrou um padrão, depois de muito tempo na frente da tela, um padrão que ele gosta de operar, ele só opera aquilo, né, mas não tem livro nenhum, não tem livro nenhum, não tem lugar nenhum, nunca ouvi ninguém falar, ele mesmo, ele ri, ele fala, nunca ouvi ninguém falar também, né, mas ele fecha o mês bem, né, e nós fizemos uma experiência também, lá dentro da, da, da Alfa, o Penia, que é o nosso analista lá, que conduz a sala ao vivo, é, do cara ou coroa, Zé, era assim, ó, todos os dias, todos os dias, é, dez e alguma coisa, ele pegava, ele pegava, ele tem um celular Android, ele falava no celular, ok, Google, aí o Google, e aí, o que que você quer? Aí ele falava, vamos jogar cara ou coroa, e aí, quando saía cara, né, ela rodava lá a moeda, e ela falava, deu cara, deu coroa, quando saía cara, às dez e doze, era compra a mercado, lógico, a gente fez essa experiência no simulador, né, dez e doze era compra a mercado, se fosse coroa, era venda no mercado, era dez e doze, qual era a diferença? Era doze pontos de loss, de stop, pra vinte e quatro de gain, Zé, no primeiro mês, quando chegou no final, que eu olhei o saldo, eu falei, vou pegar a sua cara ou coroa, deu saldo positivo, muito positivo, e quando deu negativo, porque foi o outro mês, deu pouco negativo, por quê? Gerenciamento, respeitou, respeitou o limite, é.